Aquele mensageiro tão velhinho, curvado pelo peso de seus anos, entrega sempre alegre em seu caminho. Alegria, sofrimento e desespero, estendendo suas mãos sempre a tremer, cansado vai andando devagar, vai deixando cada carta em seu destino, sempre alegre seu identidade sem pensar, ele não sabe que nas mãos sempre a tremer, vai levando a incerteza a cada mão. Ó que felicidade, ar e saudade, e além talvez a ilusão. Estendendo suas mãos sempre a tremer, Cansado vai andando devagar, vai deixando cada carta em seu destino, sempre alegre seu identidade sem pensar, ele não sabe que nas mãos sempre a tremer, vai levando a incerteza a cada mão. A felicidade, ar e saudade, e além talvez a ilusão. A felicidade, ar e saudade, a felicidade, ar e saudade. Amém.